Ô Rodrigo Duarte, grande abraço. Segue aí, versão do Rapa de Súplica Cearense. O Rapa de Súplica Cearense Ó Deus, será que o Senhor se zangou? E é só por isso que o sol se a retirou Fazendo cair toda chuva que há Ó Senhor, pedi pro sol se esconder um pouquinho Despedi pra chover, mas chuva é de mansinho Pra ver se nascia uma planta, uma planta no chão Ó meu Deus, se eu não exerci direito A culpa é do sujeito, desse pobre que nem sabe fazer a oração Ó Deus, perdoe eu e cheio meus olhos D'água e ter lhe pedido cheio de mágoa O sol inclemente se a retirar, retirar Pedirá toda hora pra chegar o inverno E agora o inferno queima o meu humilde Ceará Ó Senhor, pedi pro sol se esconder um pouquinho Pedi pra chover, mas chuva é de mansinho O Brasil se nascia uma planta no chão Ganância demais, a chuva não cai mais Burro demais, política demais Interesse tem demais Ganância demais, ganância demais Interesse tem demais, pobreza demais O povo tem mais, interesse tem demais E agora o inferno queima o meu humilde E agora o inferno queima o meu humilde